Uma rebelião e um incêndio na cadeia de Biporã terminou com seis presos, seis presos mortos. O Evandro Ribeiro tem as informações. Bom dia, Evandro. Olá, amigos do Bora Paraná e as informações aqui de Londrina, depois de uma rebelião seguida de incêndio aqui na cadeia da cidade de Biporã, onde tudo começou por volta das 10 horas da noite e varou a madrugada, quando detentos, cerca de 184 detentos que estão aqui amontoados na cadeia, parte deles acabaram se desentendendo e aí seis detentos acabaram morrendo carbonizados e as primeiras informações davam conta de que os presos rivais acabaram matando e depois queimando os seis corpos desses detentos. Mas essa informação está sendo aí rebatida pela criminalística aqui da cadeia da cidade de Biporã, que esteve aqui no local, o perito. E os detentos acabaram se rebelando, portanto, por volta das 10 horas da noite, varou a madrugada com incêndio. Os agentes do Serviço de Operações Especiais, o SOI, esteve aqui no local também, aí apurando as circunstâncias, as informações. E aí até mesmo a companhia de choques esteve aqui no local, juntamente com outros policiais militares, o incêndio, a fumaça assustou os moradores vizinhos e isto também alarmou os familiares que vieram em peso aqui durante a madrugada para a cadeia da cidade de Biporã. E o detalhe é que os seis detentos já identificados acabaram então sendo encontrados os corpos carbonizados depois que foi feito um rescaldo aqui na cadeia da cidade de Biporã. E neste momento aqui pela manhã, agora, neste momento, tranquila situação, nenhum familiar aqui nas proximidades, mas de madrugada estiveram em peso. Agora abre-se o inquérito policial civil, né, para apurar aí as circunstâncias e tentar encontrar quem seriam os autores do começo dessa rebelião, dessa briga que terminou com seis mortos na cadeia da cidade de Biporã. De Londrina, Evandro Ribeiro.